Obrigada menina, canta no boca do mundo Já não mudaste o abraço, dá um pouco e um beijinho Pera, 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 pera Aquela menina cala, mãe, mãe O papo todo encarnado Mais gosto é, por toda ela Mãe, mãe Coala e vou cansar Oh pai, oh pai, oh pai Mais gosto dela, mais gosto dela Mais gosto dela Oh pai, oh pai, oh pai Mais gosto dela Mais gosto dela Mais gosto dela Não me venha provocando que eu não sou de piedra Não me venha provocando que eu não sou de piedra Eu tenho cuidado com quem anda porque perde a cabeça e te trai uma desgracia Eu tenho cuidado com quem anda porque perde a cabeça e te trai uma desgracia Le quero ao meu filho Le quero ao meu pai Le quero ao meu pai Não me venha provocando que eu não sou de piedra Não me venha provocando que eu não sou de piedra Não me venha provocando que eu não sou de piedra Eu quero ao meu pai 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 Obrigado.